Oi pessoal, sou eu, Mr. Polar do Foo, olha só, se liga Ai que vontade te te ter Garota, eu gosto de você fazer o que, o pai te ama Que vontade te te ter Garota, eu gosto de você fazer o que, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama, é, o pai te ama Oi pessoal, e aí? Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham se divertido bastante E dado altas risadas, hein, que são do barulho O vídeo foi esse, muito obrigado por assistir, pessoal Não se esquece de se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo E de dar aquele like, dá o like, dá o like E ajuda na divulgação Mas antes que eu me esqueça, dá like Essa era da like, por favor